O terceiro centro é o Centro de Amizade em Ação. Neste centro, as crianças demonstram seu interesse pelos demais através de diversos projetos de serviço. Isso lhes dará a oportunidade de responder ao que aprenderam, criando algo para ajudar os demais. Em vez de qualquer coisa para si mesmas, elas poderão criar algo para outras crianças, por exemplo, coletar roupas, fazer cartões para serem entregues em hospitais ou asilos, produzir bolsinhas onde elas possam levar essas bolsas para coletar os alimentos na rua. As sugestões para decoração são simples, figuras ou fotos de pessoas de outros países, símbolos de projetos da ADRA e o logotipo da ADRA. Nós estamos nesse mundo tão somente para servir e abençoar as pessoas com as ações de bem que podemos praticar. A Escola Cristã de Férias 2013 vai promover a bondade no coração dos nossos pequenos e ensiná-los que é melhor dar do que receber. Que Deus lhe abençoe e lhe dê a vitória na promoção de As Aventuras da ADRA para crianças.